Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo e tivemos agora aqui, né, a revelação de uma gameplay do Black Mythic Kong, tá, na versão de Playstation 5, rodando na versão de Playstation 5, o que deixou muitos ali, né, será que vai rodar, será que não vai rodar, a gente vai dar uma olhadinha nessa gameplay, mas eu tenho uns adentros pra gente fazer aqui, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá, então antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos dar uma olhadinha nisso daqui, tá. A primeira coisa que a gente tem é a própria página do Black Mythic Kong, né, falando que faltam 3 dias pro Black Mythic sair e a última gameplay de Playstation 5 foi revelada, por favor, pesquise Black Mythic Playstation 5 pra mais detalhes e aqui tem uma olhadela e aqui a gente tem o vídeo do Black Mythic Kong, onde a gente vai dar uma olhadinha nessa gameplay e vamos ver aí o que que tá rolando, né, se ela tá funcionando bem e etc, né. Vale mencionar, pessoal, que essa gameplay ela tá 4K 60, quer dizer, é, 4K 60 FPS, só que isso não quer dizer que o jogo tá rodando nisso aqui, tá, isso aqui é só da gravação do vídeo, tá, então isso aqui não é parâmetro pra gente saber a resolução que o jogo vai rodar 100%, né. Então a gente tem aqui e vamos dar uma olhada nessa gameplay. Então vamos lá, é o, acho que foi, é oficial da Playstation mesmo, né, esse clipe aqui. Esse boyzão gigante aí, esses bosses, mano, são muito legais, né, cara, muito legal, muito legal, muito legal, né. A esquiva ali, deixa um traço. Fumou no ratão. O boyzão é tipo uma segunda fase, eu acho que é que começam esses ataques aí diferentes. Opa! Boa! É, ataques à distância a gente pode sempre refletir, né. Lutinha bem legal. Caraca, tirou muito o HP, velho, depois. Eu vou deixar a luta por mais tempo, né, pra gente ver a luta inteira, cortou a luta, pô, deixa nós ver tudo. Ah, aqui a gente tem a data, tá, não temos mais nada aqui. Então, pessoal, assim, gameplay bacana, né. Rodando bem, a princípio. Teve um momento aqui que eu senti uma quedinha só olhando rápido, mas eu não tenho certeza. Se foi só a impressão minha, ou se foi a esquiva dele que deixou a câmera lenta. Foi quando teve muita partícula ali, ó. Aqui, ó, eu, ó lá. Não sei se vocês estão sentindo, eu senti um dropzinho aqui. Porque mesmo ele esquivando, ele tá esquivando em cima da hora, que deixa já lento, mas, ó. Aqui vai ficar lento, ele esquivou. Mas depois da esquiva, ó, esse momento aqui, eu senti um pouquinho, eu posso estar ficando maluco, tá, mas... Eu senti uma leve queda. Mas, assim... Olhando isso aqui, o jogo parece que tá rodando perfeitamente normal, né. Aqui, aqui já tinha mais partícula, eu não senti queda, não. Tem que olhar esses momentos de partícula. Assim, tá? Nada que incomode, não. Só se você forçar muito, talvez, você encontre alguma coisa aqui. Mas parece bem normal pra mim, tá? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui, depois a gente notar. Mas eu acho que esse jogo vai rodar 30 FPS, tá, gente? Eu acho que ele não vai rodar nem... Talvez 40, eu acho. Eu acho que ele é bem bonito, né. Muita partícula. E aqui a gente tá num cenário que é um boss, um inimigo apenas, cenário controlado. Não são vários inimigos, não é um boss gigante com muita firula. Ainda tem umas firulinhas, tá? Mas tá rodando, tá rodando legal. Eu acho que eles justamente lançaram esse clipe porque eles viram que o pessoal tá falando disso, né. O pessoal tá comentando disso, né. É... Então, assim... Ok, parece que tá ok, né. É... O pessoal falando... O problema é isso aqui, ó. Parece muito bom no PS1 5. Me faz feliz ver rodar no PS1 5. Galera, eu não sei vocês, mas rodar no PS1 5, o jogo abrir no PS1 5, ele vai rodar. Pelo amor de Deus. Eu não sei se o pessoal tava imaginando que o jogo não abria ou não existia no PS1 5. Isso daí, pô, tá maluco. Não faz sentido, hein. É óbvio que o jogo funciona no PS1 5. Ele roda no PS1 5. Ele vai sair no PS1 5. Ele vai abrir, você vai entrar, você vai controlar o personagem no PS1 5, cara. Tá? Eu não entendi porque tem gente que acha que... Que não, sei lá, não vai rodar no PS1 5. Isso vai funcionar. Tá? É... Isso aqui mostra um pouquinho como ele tá rodando no PS1 5, beleza? Então, é só isso. Porque eu acho que o pessoal não sei se o pessoal tava pensando diferente e tal. Só que assim, eu não quero ser o chato, gente. Eu não gosto muito de ser chato. Só que eu sou um pouco cético às vezes, né. Porque a gente tem ali o fato do Black Myth não tá entregando as chaves pro PS5. Criar um pouco de dúvida em relação à qualidade final. E a gente vê um clipe rodando, né. Tá rodando bem aqui o clipe. Tá rodando normal. Não corresponde ao jogo inteiro ainda, né. Por isso que eu queria ainda ver as reviews das pessoas jogando. A gente vai tirar a prova aqui. Eu devo pegar na versão de PS5 mesmo o jogo. E talvez até faça live aqui no canal, não sei ainda. A gente vai jogar, né. Do início ao fim. Ou eu vou jogar offline do início ao fim. E aí, a gente vai ver. Porque tem momentos, né. Tem momentos. Foi o exemplo que eu dei do Dark Souls, né. O Dark Souls, pô. Se você mostrar a gameplay de um boss qualquer do Dark Souls, beleza. Agora se você mostrar uma gameplay em Blytown. Era outra parada aí que tinha de lag. Lost Eyes, ela tinha outra parada que tinha de FPS. Então, a otimização tá em momentos do jogo. Não no jogo inteiro, né. O problema é ter parte do jogo que vai ficar extremamente complicado. Nada de jogar. Esse é o meu maior medo, tá. Ou partes extremamente empugadas ali do jogo, tá. Assim, foi o que eu também comentei no vídeo passado. É um jogo mais linear. Então, a tendência é que se tivermos problemas, eles vão ser corrigidos rápidos. Ou já estão sendo corrigidos até o lançamento. E por isso que eles não deram as kits do jogo. Então, a gente tem esses dois cenários, tá. Ter esse cenário mais cético. Que... A gente tá vendo isso aqui. Isso aqui pode não corresponder nada a ver do jogo. Pode ser apenas um trecho que aqui roda bem e outros não. Mas a gente tem um cenário mais otimista ali. De que sim, eles já não mandaram a chave do jogo pra otimizar ali o game. E ele vai sair sim redondo no PlayStation 5. Só que eles não tiveram tempo de mandar essa versão redonda. Eles preferiram não mandar essa versão... Essa versão bugada, entre aspas, né. Mal otimizada. Pra as reviews. Eles falaram, não, vamos lançar a versão redonda pra galera nos consoles. Olha, esses dois cenários, quais vocês acham? Vocês estão na versão mais cética que o jogo vai rodar no PlayStation 5 mal? Ou vocês estão na visão mais otimista aí? Deixem aí nos comentários pra gente saber. O fato é, galera. Espera. Não compra na pré-venda não, né. Não precisa comprar na pré-venda. Eu nem sei se tem... Quais são os bônus de pré-venda deles. Eu acho que não é nada demais. Né. Espera. Custa esperar. Você vai esperar dois, três dias ali. O lançamento. Você não vai falecer por causa disso, né. Pra você esperar, ver a galera jogar, a galera comentar sobre o jogo. Eu acho que, no geral, o jogo vai estar bem. Eu acho que ele não vai estar injogável, nem nada do tipo, tá. Mas não custa. Eu acho que não custa a gente esperar. É um, como eu falei. Jogo linear é mais rápido de se arrumar, né. Porque a gente comparou muito com o Cyberpunk aqui, tá. Mas se a gente for ver o tamanho do escopo de Cyberpunk pra arrumar e resolver os problemas. E o escopo de Black Myth e o Kong, pô, não tem comparação. É um escopo muito menor, muito menor. A gente tem, possivelmente, a Sony ajudando, né. Eu acho que estão ajudando aí a Game Science também nesse quesito. Então, é muito mais rápido e mais fácil. Então, o cenário é um pouco mais otimista, na minha opinião. Mas, ficar com o pé atrás é sempre uma opção, né. Então, é isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês estão nessa versão mais otimista. Ou se vocês estão nessa versão mais cética. E é isso. Um grande vídeo, um grande abraço. Um beijo, um pouco, até a próxima. E tchau, tchau.